Santiago NC700X, boa noite, sou corretor de imóveis, qual seria a forma de abordar esse serviço para o cliente? Santiago é o seguinte, no caso dos corretores de imóveis, é muito interessante a regularização de imóveis rurais, tá? Por quê? Porque o corretor de imóveis, principalmente se ele lidar com imóveis rurais, você sabe que a sua comissão, a comissão do corretor, é uma comissão que está totalmente interligada à transferência, àquela transação imobiliária, né? E você mais do que ninguém sabe que quando a venda cai, a comissão do corretor cai também. Então a primeira coisa que você tem que entender é que se você está no contexto da regularização de imóveis rurais, você consegue ter esse controle maior das transferências, das transações imobiliárias. Você evita que a venda caia porque o imóvel rural está irregular. Você vai começar a prever, você vai começar a projetar, opa, esse imóvel rural aqui, o cara quer comprar, o outro quer vender. Os dois querem fazer negócio, só que quando chegar no cartório, o registrador faz, não posso fazer a transferência porque o imóvel rural está irregular. Você, quando tem noção de regularização de imóveis rurais, você já vai antever a jogada. A diferença do craque para o bom jogador é esse. O bom jogador corre, o craque, ele sabe onde a bola vai estar. E você, quando tiver noção de regularização de imóveis rurais, você, quando entrar no nosso curso, você vai começar a aprender a fazer diagnóstico, análise da documentação, e você vai começar a prever o que é que pode acontecer com aquele imóvel rural ali, se ele continuar com a documentação irregular. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Você vai impedir que muitas vendas caiam. Segunda coisa, você vai poder oferecer mais serviços ao seu cliente. Você vai poder oferecer um serviço a mais. Você vai poder chegar para o doutor João e falar, opa, doutor João, o senhor quer vender esse imóvel rural aqui. E aí que vem a forma de abordar. Tem muitas formas de abordar. Por exemplo, doutor João, é o seguinte, o senhor quer vender esse imóvel, a sua fazenda? Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Atualmente, hoje no Brasil, cada vez mais estão sendo requisitadas pelas organizações e também pelas legislações a regularização do imóvel rural. Então, se o senhor quer vender esse imóvel rural do senhor aqui, eu indico fortemente que você faça um diagnóstico para o senhor saber a que pé que está a documentação do seu imóvel rural. Porque o imóvel rural regularizado é um imóvel rural valorizado. Você está investindo no seu patrimônio. Esse aqui é um investimento que você vai fazer em regularização de imóveis rurais que vai valorizar o seu patrimônio. Tá bom, doutor João? Vamos supor que o nome do seu cliente seja doutor João. E aí o que acontece, doutor João? Existem casos dentro do contexto do cadastro rural brasileiro que já teve imóvel aí valorizando mais de 200%. Se o senhor está vendendo um imóvel rural com toda a documentação bonitinha, o CCI, o ITR, o CNI, tudo direitinho, doutor João, o senhor primeiro está assegurando que não vai ter erro na venda e segundo, você está conseguindo aumentar o valor do patrimônio do imóvel rural. E terceiro, que você vai botar a cabeça no travesseiro, tranquilo, sabendo que você está entregando um patrimônio organizado para quem comprou. Imagina o senhor vender o imóvel rural e depois quem comprou o imóvel rural descobre que a documentação está irregular. descobre que aquele imóvel rural ali tem multa embutida na documentação do imóvel rural. Você vai querer passar isso para as pessoas? O senhor não vai querer passar isso para as pessoas. Imagina que a pessoa que compra aquele imóvel rural ali, aquele imóvel rural ali tem uma parcela de reserva legal grande e que impede o comprador a fazer, sei lá, cumprir o objetivo daquele imóvel rural ali. Se o senhor vende um imóvel rural que tem uma reserva legal e que o comprador não sabe que tem uma reserva legal ali naquele imóvel rural, aquele cara ali faz um, sei lá, um desmapamento, é crime ambiental. E você, Santiago, você quando tem esse poder da regularização, você vai poder fazer o contrário também. Às vezes tem cliente seu que quer comprar imóveis rurais. Você vai ter um poder muito maior de avaliação daquela oportunidade de compra para o seu cliente. Vamos supor que quem quer comprar se chama Gilberto. Doutor Gilberto, o senhor quer comprar esse imóvel rural? Faz o seguinte, a minha indicação é que você não compre nenhum imóvel rural se antes fazer uma análise da documentação. Não indico que ninguém cumpre imóvel rural se antes fazer a análise da documentação. Até porque se o senhor comprar um imóvel rural irregular, o senhor está comprando uma bomba para a sua mão. Então eu, como corretor de imóveis rurais, eu me especializei nessa área de regularização. Então eu posso mediar também nessa parte. Fazer uma verificação no cadastro ambiental rural do imóvel. Dar uma olhadinha na certidão de interior do teor. Ver se ele está direitinho já referenciado o certificado. Se estiver faltando alguma documentação, vamos sentar, vamos fazer uma reunião aqui. Doutor João, o que quer vender? Doutor Gilberto, o que quer comprar? Vamos analisar ali. Vamos contratar um profissional para fazer a regularização completa. Porque aí todo mundo sai ganhando. De repente, vamos dividir os custos da regularização, porque isso não é obrigatório nem para compra, nem para quem vende. É aquela coisa, né? O combinado não sai caro. O problema é que quando não é combinado. E você, doutor Gilberto, o senhor que quer comprar um imóvel rural, você sabia que o imóvel rural irregular, ele está impedido de ser contemplado a boas linhas de crédito? Você sabia que você pode, se o imóvel estiver plenamente irregular, você pode pegar linhas de crédito aí que podem chegar a 500 mil reais e você pagar em 10 anos? Não é muito melhor você comprar um imóvel rural regular com a documentação em dia? Porque se só é inteligente comprar imóvel rural com a documentação em dia, ninguém deveria vender imóvel rural irregular. Infelizmente, tem muita gente que vende imóvel rural irregular porque quem compra e quem vende não sabe e porque tem pouco corretor que está nessa área. Tá bom, Santiago? Então, se você não está nessa área, cara, você vai botar dinheiro no bolso e você vai ajudar muita gente. Na verdade, ao contrário, você vai ajudar muita gente, em primeiro lugar, depois você vai botar dinheiro muito no bolso. Muito dinheiro no bolso, tá? E aí, gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então, olha só, eu quero te convidar para você assistir gratuitamente um conteúdo melhor ainda, o melhor conteúdo da GNSS Engenharia. A melhor coisa que a gente poderia produzir gratuitamente para você, que é a Semana da Regularização Rural 15K. É um evento importante que a gente promove na GNSS por aqui, tá? E nas datas que estão aparecendo aqui, beleza? Então, você precisa fazer um cadastro gratuito para você se inscrever no evento gratuito e você ser notificado para quando essas aulas gratuitas serem disponibilizadas e entrarem ao ar, tá? Então, aqui na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo aqui, vai ter um link para você fazer um cadastro gratuito para o nosso evento especial, a Semana da Regularização Rural 15K, onde a gente vai mostrar um mapa completo, um caminho completo para você faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Um mapa completo. Do zero até os mais de 15 mil, inclusive bem mais de 15 mil. 50, 40, 50, 60. Você vai ver alguns estudos de casa, algumas pessoas que já chegaram nesse tipo de resultado, tá? E você vai entender como é que você vai fazer isso também. Lá no evento, Semana da Regularização Rural 15K. O link está na descrição, eu te vejo lá.